E continuem com ótimo trabalho na FEMP. Muito obrigada. Vamos agora falar de um movimento mundial que pretende que a literatura científica seja acessível a todos. Connosco já temos aqui sentado em estúdio o doutor Eloy Rodrigues, diretor dos serviços de documentação da Universidade do Minho. O único professor, o único doutor português está presente na reunião que saíram reclamações para se tornar esta literatura acessível a todos. Já vamos lá. Sr. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Foi bom aquecimento ali com a moto. Foi muito bom. Nunca subiu a... Tenho de confessar que subi a pé. Há 20 e tal anos também subia a pé. Quando era jovem também subia a pé. A pé. Não de moto. Eu vou perguntar isto a toda a gente. A partir de agora passa a ser uma pergunta obrigatória da Porta Live. Se já subiu a ponta rápida, a pé é o de moto. Eu já subi a pé já. Muito bem. Isto é o bom de escolhermos bem os convidados. Acabou a disposição reina neste estúdio. Portanto, vamos falar deste movimento. Comecei por dizer que foi o único português a estar presente neste movimento que contou com representantes de vários países. Foi o único português a estar presente numa reunião que ocorreu este ano em Budapeste que assinalou, de certa forma, o princípio deste movimento, porque este movimento que se chama Acesso Aberto à Literatura Científica, surgiu de uma forma mais organizada há cerca de 10 anos, numa outra reunião em Budapeste. E agora, em 2012, quando estava a fazer 10 anos nessa primeira reunião, juntaram-se, digamos, os principais ativistas desse movimento a nível mundial. Nós já fizemos um grande progresso, desde há 10 anos atrás, onde a literatura científica que estava em acesso aberto era praticamente inexistente, até o momento onde estamos hoje, onde temos já mais de 25%, estima-se mais de 25% de literatura científica que é produzida em todo o mundo, já está disponível em acesso aberto. Portanto, já fizemos... Também houve evolução no nosso sentido. Exatamente. Em muitos domingos, exatamente. Já fizemos um progresso assinalável, mas ainda nos falta, digamos, 3 quartos do caminho. E a ideia de fazer esta reunião este ano foi exatamente de ver como é que nós podíamos fazer mais rapidamente esse caminho. E, portanto, eu estive, digamos, foi o único português que lá estive, mas felizmente há em Portugal muita gente, muitos colegas meus, quer na Universidade de Minho, quer em outras universidades, quer em outro tipo de instituições, como hospitais, institutos politécnicos, etc., que partilham, digamos, esta vontade de tornar a literatura científica disponível para todos, porque isso também é forma de a rentabilizar e de a pôr ao serviço da sociedade, que no fundo é quem paga a investigação. Nós estamos a falar de disponibilizar um bem, que deveria ser um bem de todos, que é o conhecimento. De certeza que não é fácil este processo, porque nós estamos a falar de muita coisa já feita durante muitos anos. Com certeza que essa é uma das principais dificuldades que existe neste momento. Sim, essa é uma das dificuldades. Ainda que nós, quando falamos de acesso aberto, estamos a falar, sobretudo, do conhecimento que é produzido hoje. Nós estamos, obviamente, que é muito importante, sobretudo em algumas áreas científicas, e ainda disponibilizar em acesso aberto o conhecimento que foi produzido há 10 anos ou há 15 anos. Mas o foco principal é o conhecimento que é produzido hoje, porque é esse que é mais útil e que nós mais utilizamos em todas as áreas científicas. E para essa transição também há, de facto, muitas dificuldades. Por um lado, isto é um pouco uma revolução cultural, ou seja, as pessoas estão habituadas a um determinado esquema de comunicação e se sentem-se, de certa forma, confortáveis com ele, ainda que muita gente, e nós fizemos um estudo muito recentemente, eu gostava até depois de dar alguns dados, perguntamos, entre outras coisas, aos investidores portugueses, se não tinham problemas no acesso à leitatura científica, e cerca de 3 quartos, também cerca de 73%, disseram que tinham. Sendo que havia uns mais que outros, mas quase todos, 3 em cada 4 disseram que tinham. E, portanto, mas apesar de tudo, há aqui que criar novos hábitos, novas rotinas, e isso é sempre um período, estamos claramente num período de transição, e por isso é que ainda só fizemos um quarto caminho, mas espero que nos próximos 10 anos, fizemos um quarto caminho em 10 anos, espero que nos próximos 10 anos, agora as coisas estão a acelerar, que façamos os outros 3 quartos. Uma das principais vantagens, que parece-me a mim, é o facto de novas investigações, novos sucessos na área científica, possam ser alcançados mais facilmente, se esta literatura, de forma geral, estiver disponível. Facilita, agiliza, portanto, é tudo muito mais rápido. Exatamente. E isso, com certeza, que até na Universidade de Domingos sentem isso. Exatamente. Há um bem geral, que é o bem da investigação, que é exatamente, toda a investigação é baseada em investigação anterior. O Einstein, aliás, o Newton dizia que tinha visto mais longe porque estava sentado sobre os ombros de gigantes, ou seja, ele tinha visto mais longe porque tinha o conhecimento anterior do Copérnico, do Galileu, do Kepler e dos gregos para construir a sua física. E o conhecimento todo hoje é uma coisa cumulativa. Há também, digamos, muito recentemente foi divulgado um estudo na área da investigação do Alzheimer, exatamente, que revelou que tinha havido progressos muito significativos, porque desde há cerca de 2 anos, um dos principais grupos de investigação a nível mundial, tem partilhado não apenas os resultados das publicações, mas até os próprios dados científicos à medida que eles vão surgindo em laboratório. E, portanto, isso torna o progresso científico muito mais rápido. E, de facto, mais uma vez, o acesso aberto é a forma normal, ou deve ser a forma normal de comunicação em ciência, e é a forma de nós tirarmos, quer nós que trabalhamos em investigação, quer a sociedade no seu conjunto, o maior retorno possível e a maior eficiência do investimento que fazemos. Doutor Helói, já terminou o nosso tempo? Foi um prazer. Não vá subir a ponta à rádio, ele vá direto ao Universidade do Minho, não é? Não, não. Vou direto para casa. Combinado. Combinado. Muito obrigada. Vamos agora parar aqui em Maduzinhos, bem perto, e para conhecer o novo plano de segurança rodoviária.